Música Estudando o sistema de numeração decimal, Hillary apresentou o número 124 pelo desenho mostrado na figura 1. O Eriton fez o mesmo para a figura 2. Ele representou o número O. Se você perceber, Hillary representou da seguinte forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 blocos. Então, seria 10 vezes 10. Aqui você tem 10 blocos mais 10, vezes 2, mais 4 blocos aqui. Então, você vai ter 100, mais 20, mais 4, que nos dá o 124, ok? Já o Eriton fez o seguinte. 1, 2, 3, 4. Mesma ideia dela. 10 na vertical, 10 na horizontal. Ok? Então, como que vai ficar isso daí, certo? Vamos lá. Vai ficar 10 vezes 10. Só que perceba que são dois blocos, o segundo bloco aqui por trás, né? Então, vezes 2, mais, aqui você tem duas colunas aqui, né? Então, vai ficar 2 vezes 10. Porém, você vai ter 3 desses blocos, ó. Então, esse resultado você vai ter que multiplicar por 3. E aqui você vai ter 4 vezes 3 blocos. Isso vai te dar 200, mais 60, mais 12. Total, 272. Item correto é o item E. Jean desenhou o triângulo equilátero da figura 1. Anne desenhou outro triângulo equilátero, ligando os pontos médios dos lados do triângulo desenhado por Jean. E obteve a figura 2. Gustavo fez o mesmo a partir do triângulo desenhado por Anne e obteve a figura 3. Procedendo desse modo, quantos triângulos equiláteros d'Ávila, que é a 50ª pessoa a fazer o mesmo processo, terá na sua figura, né? Veja o seguinte. Figura 1, feito por Jean, tem um triângulo. Figura 2, feita por Anne, vai ter 1 mais 4 triângulos, que te dá um total de 5. Figura 3, vai ser 5 triângulos mais 4, que te dá um total de 9. A figura 4, você vai ter 9, que é o anterior, mais 4, total de 13 triângulos. Ele quer saber a figura 50, né? Então, como que você vai resolver essa questão, tá? Você vai fazer o seguinte. Aqui você tem uma progressão aritmética. 1, 5, 9, 13 e assim por diante. O que você quer é o A50, né? O A índice 50. Isso daí é A1 mais 49 vezes a razão. A razão da PA é a subtração entre um termo e seu antecessor. 5 menos 1, 4. 9 menos 5, 4. É uma constante, né? Então, o quinquadésimo termo vai ser o primeiro, que é 1, mais 49 vezes 4. Então, você vai obter como resposta, certo? É 197 triângulos, ok? Item correto é o item D, ok? Na empresa Multinúmeros, todos os funcionários são etiquetados com o número de 5 algarismos pelo setor de recursos humanos. A gerente da empresa precisa encontrar o número de alguns funcionários para convocá-los para uma reunião. Passando pelo refeitório por destinação, deixou que caísse café sobre a folha que continha os números dos funcionários. Entretanto, ainda restaram três algarismos que podem ajudar a determinar tais números, como mostra a figura abaixo. Sabendo que esses números têm as seguintes características, são divisíveis por 2 e por 3, o valor substituído na quadrícula das centenas e das unidades é igual. Determine a soma dos números dos possíveis funcionários que participaram da reunião com a gerente da empresa de multinúmeros. A situação é a seguinte. A primeira coisa, os algarismos devem ser pares e a soma dos seus valores, no caso absolutos, tem que ser o múltiplo de 3, obviamente. Então você já tem na questão o 6, o 0, x, o 3 e o x, ok? O que é que vai acontecer? Eu só vou ter aí duas situações. A primeira é o x sendo 0, porque aí você vai ter 6 mais 3, 9 e quando 9 é divisível por 3, então o número todo será, né? E a segunda situação vai ser o seguinte, o 6 e o 0 já estão, x, 3 e x. Você teria que ter aí, teria que obter o x sendo 6, porque quando você somar 6 mais 6, 12, mais 6, 18, né? Mais 3, 21. E 21 é divisível por 3 também. Quando você efetuar essa soma, 60.030 mais 636, né? Você vai obter como resposta 120.666. O item correto, então, seria o item B. No período da Páscoa de 2014, determinada empresa produziu o mesmo modelo de ovo de chocolate para ser vendido tanto no Brasil como no Japão. Uma revista brasileira divulgou o preço do referido ovo em ambos os países citados, conforme a figura. Baseado nessas informações, vamos lá. O ovo vendido no Brasil, certo? Ele é R$ 35,49. No Japão, R$ 15,23. Então, você vai dividir o ovo vendido no Brasil pelo ovo vendido no Japão, certo? E multiplicar esse resultado por 100. Isso daí vai te dar 233%. Por que multiplicou por 100? Para achar já em porcentagem, né? Ou seja, isso quer dizer que é 233%, não é mais caro. Então, vamos lá. Já para saber a diferença para o Japão, então, você divide o do Japão pelo do Brasil, que é R$ 35,49, e também multiplica por 100. Isso daí vai te dar aproximadamente 42,9% do preço vendido no Brasil. Ou seja, 57,1% mais barato, tá? Logo, nós temos como opção correta o item E. O ovo vendido no Japão é cerca de 57,1% mais barato que o ovo vendido no Brasil. Tá certo? Então, uma questãozinha sobre porcentagem para você. Você já deve ter lido aí o enunciado, né? Dá uma olhada rapidinho para que a gente possa resolver de forma mais rápida aqui a questão, ok? O desconto percentual por rolo que André costuma receber na compra da marca X é... Aí você vai fazer o seguinte. Primeiro passo. 10 está para 100%, assim como 1 está para X%. Então, você vai ter que X é igual a 10%. Segundo, o desconto percentual da marca A. Certo? Você vai fazer 8 está para 100%, assim como 1 está para A%. Então, você vai ter que o A vai ser 12,5%. Terceiro passo para a marca B. Você vai ter 12 está para 100%, assim como 1 está para B%. Então, o B vai equivaler a 8,3%. Quarto passo. Marca C. Você vai ter 16 está para 100%, assim como 1 está para C%. Daí você vai ter C sendo 6,5%, ok? Os descontos percentuais, então, são de 10, 12,5, 10, 12,5, 8,3 e 6,25. O maior desconto é o desconto da marca A. Logo, o item correto é o item A. Comprar o papel da marca A, pois é mais vantajoso das três, uma vez que o desconto por rolo é de 12,5%. Toras de madeira com formato de cilindro circular reto são utilizadas como base para bancos de alguns parques ecológicos. Aí ele dá aí a figura, né? Na questão. Deseja-se modificar essas bases de modo que o raio da base do cilindro seja reduzido pela metade e a altura duplicada. Com essas alterações, o volume do cilindro é... O que você tem que entender é que é o seguinte, que o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura, ou seja, πr² vezes h, ok? O raio do cilindro, ele diz que vai ser reduzido pela metade. Então, o que vai acontecer? Vou chamar de volume 2 essa nova situação. O novo volume passa a ser π, o raio r sobre 2, isso aí fica ao quadrado, vezes a altura que dobrou, né? 2h. Então, esse segundo volume vai ser π vezes r² sobre 4 vezes 2h. Então, esse segundo volume vai ser πr²h sobre 2. Porém, πr²h é o primeiro volume, né? Então, o volume 2 vai ser volume 1 dividido por 2, a metade, ok? Se a metade é porque foi reduzido em 50%. Item correto, item A. Tchau, tchau.